O ginásio do SESI lotado, a torcida vibrante. Enquadra duas equipes que vivem em realidades opostas no novo basquete Brasil. O Flamengo lidera e o pata a lanterna com apenas duas vitórias durante todo o campeonato. Mas o time único do sul do Brasil no NBB não se encolheu. No primeiro quarto esteve à frente do adversário. No segundo chegou a abrir seis pontos. Mas não dá para segurar uma equipe de estrelas como o Marquinhos, da seleção brasileira, Ebalbe, da seleção argentina. A partir do final do segundo quarto, o Flamengo avançou no placar. Mesmo assim, a torcida seguiu apoiando a equipe e cobrando possíveis erros dos árbitros. Placar final, Flamengo 86, pato 71 pontos. Nosso time a característica é defensiva. Então quando a gente baixa a guarda, deixa abrir 10, 20, fica difícil pegar um time como o Flamengo. O Flamengo lidera o NBB e é forte candidato ao título. Tem muitos candidatos ao título. Franca, Paulistano, Pinheiros, São Paulo. Eu acho que essa briga vai ser muito boa daqui até o final. Nessa fase a gente está tentando tirar o máximo de proveito para a gente ter uma certa vantagem. Que é jogar dentro do nosso domínio, dentro da nossa casa. Tem menos viagens, tem nossa torcida ao nosso lado. Então, a gente está fazendo um belo campeonato. Espero que a gente consiga manter assim até o final desse segundo turno. Os atletas da equipe carioca valorizaram a atuação do Pato Basquete, que apesar da derrota, recebeu a força da torcida. Parabéns para toda a torcida que jogou aqui no ginásio, lotou. E apoiou cada qual com o seu time. A gente que veio apoiar o nosso time. A gente que apoiou o Pato Branco também. Mas a experiência foi muito legal. Minha primeira vez aqui no Pato Branco. E espero que esse time continue no NBB o ano que vem. O Pato está ainda conhecendo o NBB. Espero que esse ano, no próximo ano, ele venha mais forte ainda. Porque é um projeto novo. Eu torço muito para esse projeto. Que possa surgir novas praças no basquete brasileiro. A gente vinha mal. A torcida sempre apoiando. A torcida sempre está aí lotando o ginásio. E eu posso falar para você com certeza. Em outros lugares não acontece isso. O superintendente da Liga Nacional de Basquete também acompanhou o jogo. E elogiou o conjunto, equipe e torcida. O público em ginásio é fruto de trabalho. Existe uma movimentação grande das pessoas que fazem o basquetebol aqui. Para trazer esse público. Agora uma coisa que me impressionou muito aqui. E é a segunda vez que eu estou vendo isso. É a quantidade de crianças aqui. Aqui é, sem dúvida nenhuma, o ginásio com o maior percentual de crianças do Brasil é que empata o branco. Apesar de apenas duas vitórias até agora, a comissão técnica reconhece o empenho da equipe. Só tenho a elogiar, desde o começo eu falo. Eles não deixam cair. A gente está aí vivendo de algumas duras derrotas que a gente já teve ao longo dessa temporada. E é um grupo que eu falo, é resiliente demais. É um grupo que gosta do desafio. É um grupo que treina muito firme, treina muito junto. E eles entraram hoje e tiveram a postura de buscar o tempo inteiro e não desistir em nenhum momento.